Hoje, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, falou sobre as manifestações realizadas no país nesse domingo. Desde junho de 2013, existe um questionamento do modelo político brasileiro, da organização, da forma como o modelo político está organizado. Isso é algo importante, tem que ser considerado. Hoje, existe, portanto, um descontentamento em relação às instituições e a natural da democracia. O importante é que a gente possa tomar medidas, que a gente aproxime o Estado brasileiro da sociedade civil, que a gente possa valorizar a sociedade civil cada vez mais, criando cada vez mais instrumentos de diálogo e de fiscalização da sociedade civil sobre o Estado.